Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maquer aqui, canal Alerta do Tempo. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Vamos de atualização, porque foi o único canal que divulgou e acertou esse prognóstico. Vocês devem se recordar que lá pelo início de outubro eu publiquei aqui diversos boletins alertando que o sudeste e o centro-oeste podiam entrar numa fase de muita chuva. Justamente a virada daquele tempo muito seco para um período mais úmido, bem mais chuvoso a partir do dia 19, dia 20. Às vezes variava, dava ali dia 18, mas depois o modelo, principalmente o GFS, o Global Forecast System dava justamente esse alerta de tempestades entre os dias 19 e dia 20 de outubro. Então justamente é isso que vai ocorrer. Vocês podem ver aqui na animação, na sua tela, que essas chuvas retornam para o sudeste e, além disso, com muitos temporais pode ter chuva intensa e, de novo, o caos em São Paulo. São Paulo pode ter mais cortes de energia devido à queda de árvores. A maioria dessas espécies que são plantadas ou espécies que já estão ali nas vias ou são espécies inadequadas, espécies que estão com doenças gravíssimas que causam sérios problemas na sua estrutura. O vegetal tem um crescimento primário, secundário, enfim, nos seus tecidos e qualquer desestabilização ali ele acaba tombando, ele acaba justamente quebrando e ocasionando isso que nós estamos vendo. Não só em São Paulo, mas todas as cidades do país sofrem com isso. Poda inadequada, enfim. Mas o aviso justamente está relacionado, vamos voltar aqui, a passagem da frente fria vai trazer essas tempestades. Nós temos um sistema de baixa pressão também que vai ajudar e muito. Então, pode ter as chamadas frente de rajada, o que é isso? Rajadas de vento de 60, 70 km por hora, possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas e pontuais, inclusive no território paulista. Então, essas árvores vão voltar a se despencar em cima de postes, de fiação, ocasionando mais transtornos. Os acumulados são elevados, dependendo do modelo da parte meteorológica, da região metropolitana de São Paulo, pode ter quase 100 milímetros, Ribeira e Itapeva, 60, Presidente Prudente, 90, Baixada Santista e Vale do Paraíba, 100, o litoral norte, 150, mas as regiões que merecem maior destaque em São Paulo são Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e partes da Serra da Mantiqueira. Os volumes aí vão ultrapassar os 100 milímetros e gerar muitos transtornos. Mas não fica restrito somente ao sudeste. Lembrando que o sudeste, a partir de amanhã, a gente tem aproximação dessa região de baixa pressão, as chuvas retornam no período da tarde, chuvas até de fortíssima intensidade no sudoeste de Minas, em partes do oeste, sul e centro do estado de São Paulo. Essa região de baixa pressão vai favorecer a ocorrência de pancadas de chuva de fortíssima intensidade em São Paulo. Lá pelo dia 19, essas tempestades generalizadas começam a ocorrer em São Paulo e Minas Gerais. No domingo, essas tempestades avançam justamente entre sábado e domingo para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, deixando o fim de semana muito chuvoso em praticamente todo o sudeste. Destaque para sábado, porque pela manhã são esperadas chuvas fracas no estado de São Paulo e no sul do estado do Rio de Janeiro. No decorrer da tarde, essas chuvas se intensificam, podem ser de fortíssima intensidade, com chances de tempestades no norte litoral de São Paulo, em partes do Rio e sudoeste, no sul e no sudeste de Minas Gerais. No domingo, as chuvas mais expressivas serão observadas em áreas do centro-sul do estado mineiro e, a partir da tarde, elas devem chegar ao estado do Espírito Santo, porém, já de forma enfraquecida, bem mais fraca. As temperaturas máximas diminuem em relação aos dias anteriores, chegando por volta de 23 em BH, 21 em São Paulo e 24 no Rio. Os maiores acumulados devem ocorrer nas regiões que vocês estão vendo aí na sua tela com a passagem da frente fria, ocorrendo no sudeste, mas, especialmente, os maiores acumulados vão se dar no estado de Minas Gerais, com valores, por exemplo, de 140 a 150 milímetros em Divinópolis. Nas capitais, devem ser registrados os totais de 41,7 em BH. Está certo? O Rio de Janeiro está dando cerca de 70 milímetros na capital, segundo o modelo GFS. O SMWF dá um pouco menos e vocês podem ver que a região de Minas Gerais aqui, dependendo das regiões de BH e com acumulados acima de 100 milímetros. O sul de Minas também preocupa. Ali é a região de Varginha, vocês estão podendo, podem verificar também isso. E todo o litoral e região metropolitana de São Paulo, está certo? Também merece destaque nessa previsão. O centro-oeste também... Vamos voltar aqui. O centro-oeste... Não, eu quero essa animação aqui. A região centro-oeste tem destaque porque na manhã de sábado a tendência de precipitações isoladas no leste de Mato Grosso, extremo sul do Mato Grosso do Sul e no centro de Goiás. Ao longo da tarde, essas estabilidades devem se espalhar por grande parte do centro-oeste de forma semelhante ao que vai ocorrer até amanhã, na data de amanhã, sexta-feira. Até a noite de sábado, há previsão de chuva em toda a região centro-oeste, trazendo alívio para o calor intenso. Em Goiás, os maiores acumulados são previstos para áreas pontuais na metade norte do estado, com volumes maiores de 70 e 80 milímetros. Mato Grosso do Sul, entre 60, está certo? Mas em Mato Grosso, pode ter chuva pontual de 100 milímetros, está certo? Até o fim da noite de sábado. A expectativa é que essas instabilidades continuem no centro-oeste nessa segunda quinzena de outubro, podendo provocar mais tempestades severas no início da próxima semana. Fique de olho aqui no alerta do tempo e você vai ser bem informado a respeito desses alertas meteorológicos. Lembrando, não se abrigue embaixo de árvores, aquelas telhas que têm facilidade de se desprender, sair voando, aquelas telhas de metal, enfim, tudo o que é dito aqui sempre para proteger a população. Está certo? Em caso grave, em caso grave, ligar para o serviço de emergência da sua localidade. Ok? Tomara que não ocorra nada de muito grave com a população, embora o risco seja muito elevado. Seja muito elevado. Está certo? É uma chuva, chamada chuva pesada, que vai atingir essas regiões. Destaque ali, Governador Valadares, Montes Claros, Montes Claros também. Está certo? Vai ter contraste térmico, está certo? Então, tem que tomar cuidado aí. Está ok? Forte abraço. Deixe seu like aí. Está certo? Quem puder colaborar com o canal, a chave Pix já está na descrição, a chave Pix, e também está aqui no GC. Inscreva-se também no Ciência e Meio Ambiente, os dois melhores canais aqui do YouTube. Forte abraço. Tamo junto. Fique na paz.